As lindas e vindas da vida, tentando ser feliz, vivendo a vida milhão e por um brinco. Hahahaha, agora não tem pra onde correr, você não tem mais escapatória, é o fim de toda a humanidade. E aí, Tayhada, eu tô desesperado, cara, eles sequestraram o mestre Pedro. Como assim, Rosal, o que você tá falando? Cara, eles não querem que eu faça música da natureza, e agora eles querem o culerê mágico também. Como assim, irmão? Eu não sei o que fazer, como que eu vou encontrar o mestre Pedro agora? Como? Como, Tayhada, como? Me explica. Você tá bem, Rosal, você tá viajando, irmão. Tô indo pra casa agora. Rosalvo, você tem que encontrar o mestre Pedro. Se não, tudo estará perdido. Ah, não, sério. Fala uma novidade pra mim agora, e aí. Ah, tô de mau humor mesmo. Como que eu vou fazer agora pra encontrar o mestre Pedro? Como? Como, meu Deus do céu? Como? Rosalvo, vou te guiar até mim através da ganda real. Ouça a sua intuição. Ouça a sua intuição. E Rosalvo foi em busca do desconhecido, sem saber o que poderia lhe acontecer. Enquanto isso, no Tukuruvi, malvada e malvino se preparam para mais uma noite de horror. Transformando todos os seus fãs em zumbis. Rosalvo, continue. Você está bem próximo. Quando chegou no local, Rosalvo não pôde acreditar. Era a casa onde, nos seus sonhos, o bimbinho sempre o perseguia. O que estava acontecendo? Será que era sonho ou realidade? Mestre? Mestre? Cadê você? Mestre? Eles estão em todos os lugares. Eu preciso ficar esperto. O que era que está por aqui? Mestre? Mestre Pedro? Mestre Pedro? Mestre Pedro? Nós que a gente vai ter. Vamos, mestre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Antes que eles nos peguem. Vamos. Vamos, vamos. Rosalvo e Mestre Pedro conseguiram escapar. Já no estúdio de casa, Rosalvo fez o que a voz mais temia. Mestre Pedro tocou o lele mágico, espantando as irradiações eletromagnéticas da voz. Mas, transformando o bimbinho em caveira, malvada e malvindo perderam seu encanto e foram esquecidos por todos imediatamente. E o sol voltou a brilhar e tudo que era tristeza voltou a ser felicidade. Mas, será que realmente o mal teria acabado para sempre? Continua no próximo episódio. Vindas e brindas da vida Tentando ser feliz Viver na vida milhão E por um bris Mergulhei no canto da sereia A vida é louca Enquanto a mente não E por um brindas da vida 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 Obrigado.